A MC Troinha Seja fada Mais do momento carai É o brabo de Recife Eu nem ex Nem melhor nem pior O diferencial E educas graves Só lançar bem com trago Impressionante o que ela vem gerando Estourou na net O vídeo dançando Ela impressionante Tem poder é fada Hipnotizar Ela joga Joga pra lá Joga pra cá Joga pra hipnotizar 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 Muito impressionante o que ela vem gerando Estourou na net, o vídeo dançando A minha tá parada, ela impressionante Tem poder, é fada, hipnotizar Ela joga pra lá, joga pra lá Fada pra hipnotizar Fada pra hipnotizar Fada pra hipnotizar Ela joga pra lá, joga pra lá Fada pra hipnotizar Fada pra hipnotizar Quem tem joga, é o brabo de Recife Fudeu caralho Fada pra hipnotizar